Durante todo esse processo de trauma, durante todo esse nível de frustração que você tem atravessado, durante todas as experiências que você tem tido espirituais, sejam boas ou sejam ruins, Ele está te dando noções de responsabilidade, Ele está te fazendo discernir o que é bom do que não é bom, Ele está te criando, te educando e te disciplinando de forma que quando a promessa se cumpra, você saiba o que fazer com ela. Obrigado por assistir.